Adormeci 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 Quero afogar Acabar com a minha mágoa Traz a caixa Ao mesmo copo D'água Tenho muita sede Sede de você Vem meu amorzinho Que eu quero te beber Quero te beber Quero te beber Tenho muita sede Sede de você Quero te beber Quero te beber Tenho muita sede Sede de você Quero te beber Quero te beber Quero te beber Quero te beber Quero te beber